Olá, Ferreira Leite. Olá, amigos da Rádio e TV Imprensa. Ferreira, eu ainda estou chocado, ainda estou triste, ainda estou muito chateado com a morte do rádio jornalista José Paulo de Andrade. José Paulo de Andrade morreu aos 78 anos. Ele que já tinha problemas pulmonares por ter fumado por quase 40 anos. Ele que já sofrera uma cirurgia de coração, ele estava muito debilitado quando acometido foi pela Covid-19. E aí não resistiu. Alguns dias internado e ele ontem de madrugada acabou nos deixando. José Paulo de Andrade era também advogado. Ele ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, USP. Abandonou o curso para dar sequência à carreira como locutor esportivo na Rádio Bandeirantes. E alguns anos depois voltou a estudar Direito, formando-se pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU. Em 1975, eu fiz parte da mesma chapa que concorreu à presidência do Sindicato dos Jornalistas, onde também estava incluso o José Paulo de Andrade. A nossa chapa, liderada por Romeu Anelli, perdeu para Aldalho Dantas. Eu tive contato diário direto com ele em 88, 89, quando apresentava meu programa pela Rádio São Paulo, cujos estúdios eram ao lado, ou melhor dizendo, de fronte aos estúdios da Rádio Bandeirantes, no primeiro andar do edifício sede no bairro do Morumbi. Ele chegava por volta das 5 horas da manhã, eu chegava um pouquinho mais tarde para gravar o meu programa, tínhamos rápido bate-papo, enfim, nos falávamos constantemente, ele tinha suas opiniões corretas, ele era um turrão às vezes, mas era o José Paulo, amigo verdadeiro, decente, correto, experiente e sempre um incentivador. Este preito de homenagem deixo ao José Paulo de Andrade, ele que muito me ajudou, ele que nos deixou e fará muita falta ao rádio jornalismo de São Paulo, principalmente a cidade de São Paulo, onde ele, nos últimos anos, pegava no pé dos prefeitos, vereadores, administradores regionais, enfim, com o seu programa O Pulo do Gato, o mais longevo do rádio brasileiro, ele fez história e deixa o seu nome gravado na Radiofonia Nacional. Repouso em paz, colega e amigo José Paulo de Andrade.